O Samba O Samba A briga acabou, notícia correu Pra vir pra cidade do morro desceu E foi se espalhando, entrou num salão No ritmo quente dessa marcação E agora se escuta em todo o país Um povo que canta contente e feliz No carnaval, que coisa maluca O tamborim não te cutuca, não cutuca Eu te cutuca, não cutuca, não cutuca Me cutuca, acredita com a mão Eu te cutuca, não cutuca Eu te cutuca, não cutuca Me cutuca, acredita com a mão Eu te cutuca Eu te cutuca, não cutuca, não Eu te cutuca, não cutuca Me cutuca, acredita com a mão Eu te cutuca, acredita com a mão Não cutuca, não Te cutuca, acredita com a mão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto